Olá pessoal bem-vindo aqui ao meu canal de YouTube Alexandre o Grande hoje eu vou estar ensinando um segredo para vocês que vocês talvez não sabia mas eu vou ensinar vou ligar essa placa mãe e olha só pessoal eu vou ligar ela eu liguei placa lá vai dar vídeo mas você sabia pessoal se eu colocar esse processador em cima desse processador a placa não desliga ó olha lá e olha lá pessoal ver se a placa vai desligar a placa não desliga pessoal tá bom vai aí um uma dica para vocês tá bom pode colocar o processador em cima do socket porque ela não desliga tá também evita super aquecimento é pessoal para ter uma ideia essa placa aqui eu achei lá na sucata fui fazendo todos os testes ela não dá vídeo on board e utilizei uma placa de vídeo para realmente ver se essa placa tava funcionando ou não e para mim não ter muito serviço em peroncou colocar e testar fiz essa técnica a gente colocar somente processador e segurar aí o funcionamento da placa beleza pessoal tá aí ó placa não desliga pode ficar tranquilo que isso aí é uma técnica aí que eu vou tá passando para vocês aí tá bom pessoal vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo tá se se inscreva no canal compartilha Alexandre o grande e até a próxima pessoal